A verdade sempre dura no momento mais duro Quando cada um de nós nunca sabe o futuro Este é o mundo em que vivemos, não te posso julgar Em cada frase que eu diga vou-te pôr a chorar Sem magoar nunca falo nem nunca vou falar Porque tu és a pessoa com quem eu quero ficar Esquecer o passado, estar atento ao presente Caminhando para a frente é o que está na minha mente Problemas da vida é o que toda a gente passa Se tiver que te perder só falta sair de casa Vida, chato, gato, sei eu falo por mim Com esperança e abundância será que é mesmo o fim Sem ter medo vou vivendo pouco a pouco Um sufoco é o segredo, o destino que me torna um homem louco É a importância que me vejas com uma qualidade Não te esqueças de mim, és a minha felicidade Tu fazes eu viver, mas tu és o meu prazer E nunca irás dizer que tu me amas Tu fazes eu viver, mas tu és o meu prazer E nunca irás dizer que tu me amas Eu penso em ti e não me saias de cabeça Quero ver-te estar contigo antes que eu enlouqueça Se eu preciso de ti, és a princesa que eu venero Quem eu quero só para mim, eu assim desespero Se eu gosto de ti, não tenho ninguém em mente Pensas mal de mim, não digas a toda a gente Eu sou teu, tu és minha e isso não vai mudar Nosso amor é separado quando a morte chegar Cada dia que vivemos é importante para mim Cada dia de desejos, noite e dias e enfim O segredo deste amor é durar para sempre Superar todas as faces e seguir em frente Não te esqueças de mim, não te esqueças de nós O tempo passa, a vida traça no que ficamos sós Por isso quero que me escutes e olhes para mim Sem ti nada faz sentido, isto é o princípio e do fim Quero que saibas e que te lembras Que ainda não acabou, que passou, passou Eu sou da tua mente, ou recorda tudo o que eu digo Segue o teu coração, se dizes não Eu me esqueço e passo tudo para a mão Estou cansado, diz tudo, mas ainda luto por ti Ainda me lembro do primeiro dia em que eu te conheci É importante dizer, foi assim, é tão bom Vais ficar para sempre dentro do meu coração Tu fazes eu viver, mas tu és o meu prazer E nunca irás dizer que tu me amas Tu fazes eu viver, mas tu és o meu prazer E nunca irás dizer que tu me amas Tu fazes eu viver, mas tu és o meu prazer E nunca irás dizer que tu me amas Tu fazes eu viver, mas tu és o meu prazer E nunca irás dizer que tu me amas Tu fazes eu viver Mas tu és o meu prazer E nunca irás dizer que tu me amas Tu fazes Mas tu E nunca irás dizer que tu me amas